Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio bem legal, um negócio bem divertido, que vocês gostam bastante, mas eu parei um tempo de trazer aqui. Mas, enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês que eu tô fazendo basicamente um aquário, né, natural. Exatamente, galera. Vocês sabem que eu mudei de casa. E nessa casa nova, eu achei um lugar onde a mulher que morava aqui, ela fazia um aquário de carpas. Exatamente, ela fazia um aquário muito legal, por sinal, aqui, né, com peixes e tal, era bem legal. Tanto que tem uma cascatinha ali, ó, que ela serve pra filtrar água, acho, eu não sei. Ou de enfeite, eu não sei pra que serve essa cascata. Mas aqui usava com carpas, mas carpas grandes mesmo. Acho que vocês já viram em, sei lá, restaurantes, alguns lugares assim que você vai e tem um monte de peixe colorido. Então, exatamente isso, galera. Bom, então, eu estou aqui com algumas carpas também. Eu tenho uma aqui, eu tenho outra ali, que é laranja, e eu tenho essa daqui também, tá? São carpas pequenas mesmo, pra gente tentar fazer elas crescerem e tal. E aí, fechou, velho. Só que, eu não poderia colocar elas direto na água. A gente colocou água nova, água limpa, né? E aí, a gente, antes de soltar eles literalmente na água, a gente precisa colocar o desclorificador, né? O desclorificador aqui. E tem que colocar uma tampinha só. Calma aí. Tem que colocar aqui. Colocar aqui por quê? Por que que na piscina lá, quando eu colocava os peixes, eu jogava bastante? Porque, né, não dá pra comparar o tamanho da piscina com esse aquário. Porque é basicamente um aquário isso aqui mesmo, tá? A diferença é que é mais natural do que o aquário normal. Eu acho que mais uma tampinha aqui. Metade de uma tampinha. E aí, fechou. Beleza. Aí, além desse desclorificador, eles falaram que eu tinha que colocar isso daqui, ó. Que é o estabilizador, tá? Ele vai estabilizar a água e tal, pros peixes conseguirem ir se adaptando, tá? Então eu tenho que abrir aqui. E aí, fechou. Gente, faz o seguinte, velho. Arrebenta esse vídeo aqui de like. Mas deixa muito, muito, muito joinha mesmo. Porque se esse vídeo bater 100 mil joinhas, 100 mil joinhas, eu vou colocar aquela cobra gigante. Lembra da cobra gigante, da tenebrosa? Exatamente. Eu vou colocar a tenebrosa aqui, mano. Aí a gente vai ver ela nadando, né, nesse lugar menor, cara. Imagina. Ela é desse tamanho praticamente. Então vai ser muito louco. Então, arrebenta de joinha. 100 mil likes, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos colocar aqui um pouquinho, ó. Ó o estabilizador. Beleza? Beleza? Ok. Bom, acho que agora já tá mais de boa, né? Agora é o seguinte, galera. Agora eu preciso esperar. Por que eles estão num balão de... Balão não, num saquinho. Porque eles precisam se adaptar à temperatura da água. Então a gente vai colocando um pouco de água daqui, ó. Daqui, ali dentro. Entendeu? E vai esperando, vai esperando, vai esperando. A gente tem que esperar agora, com o descolorificador, com o estabilizador, umas duas... Duas a quatro horas. Pra daí a gente poder voltar aqui e soltar os peixes. E aí a gente poder ver os peixes, as carpas, no caso, aqui nesse aquário. O legal, cara, daqui é que tipo assim, como é rasinho, né? Ó, vocês podem ver que ele é... Sei lá. Dá o quê? Aqui, ó. Eu tenho um negócio pra mostrar pra você. Olha só. Ó, bem raso, cara. Bem raso mesmo. Tá isso aqui, ó, de profundidade. Então a gente vai conseguir ver super legal os peixes, tá bom? Então vai ser bem, bem, bem interessante mesmo. Então agora eu vou esperar esse tempo, que eu preciso esperar. E aí eu já volto. Beleza, galera, depois de aqui, três horas quase já, depois que a gente soltou o descolorificador e também o estabilizador, agora eu vou soltar os peixes, tá? Eles já estão, eles estão mais calmo. Então vamos lá, eu tenho que soltar aqui, calma aí. Que isso, véi? Quase. Quase. Gente, esse nó aqui tá difícil, sério. Calma aí. Dois mil anos depois. Vamos lá. Mais um nozinho aqui a gente tira e dá. Beleza. Agora o que a gente faz? A gente pega e faz o seguinte, ó. Aê! Amulete! Ó, agora ele acostuma um pouco. Meu Deus, olha só que bonitinho. Caraca, mano. Beleza. Vamos soltar os outros dois aqui também. Vocês podem perceber que aquele ali é mais aranjado, né? Esse daqui é mais pintadinho. De preto. Então, vamos que vamos. Caraca, velho. Por que que é tão difícil assim? Esses nós? Boa. Agora foi. Agora foi. Cadê o outro? Ali, ali, ali. E o bom é que agora que já deu, tipo assim, já são seis horas já, né? Já tá mais sombra, né? Então não bate sol aqui. E também, galera, a gente vai precisar colocar também um negócio contra o sol, entendeu? Calma aí. Beleza. Ó. Ó como ele é diferente daquele ali, ó. Nossa, velho. Que doido, mano. Que doido. Tá, vamos soltar o último aqui, galera. Agora. Olha. Nossa, ele é rápido, velho. Ele é muito rápido, mano. Ó. Meu Deus do céu. Jura, é muito rápido. Agora vamos soltar o último. Vamos soltar o último aqui. E aí, esse peixinho aqui, galera, a gente tem que alimentar com ração. Diferente do meu outro peixe, que tem que dar peixe pra eu comer, que é carnívoro. Tem que ir a ração. Então, calma aí. E esses peixes aqui também servem de comida. Óbvio, né? Não vou usar eles, mas eles serviriam de comida pro meu outro peixe que tá lá, tá? Porque... Só que tem um problema. O cara falou que se eu pegar e colocar eles, é capaz do outro se engasgar, entendeu? Vamos soltar esse daqui um pouquinho mais pra cá. Calma aí. Aqui. Aê. Ó o outro ali, ó. Ó o outro ali. Olha só, galera. Dois aqui. Um mais pintadinho, outro laranja. E o outro... Tá aqui. Nossa, ele é muito rápido, velho. Ele é muito, muito, muito rápido. Acho que agora a gente já pode tirar isso aqui. Ali, ó. Vamos mostrar os dois ali. Muito massa, mano. Muito massa, velho. Jura? Imagina... Imagina esses peixes grandes assim, tipo desse tamanho. Porque... Quando vai nos restaurantes assim, tem uns peixão grande, né? Imagina se a gente conseguisse deixar eles grandão. Que massa. Ó, agora eles estão se acostumando ali, ó. Aqueles dois já estão acostumados, ó. Estão andando junto. Olha ali. Estão andando juntinho. Juntinho mesmo. Cara, muito massa, velho. Agora o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar colocar pra funcionar a cachoeira. Vem aqui daqui, ó. Desce água ali e tal. E aí fechou. A respeito do sol, é bom porque tem essas duas árvores aqui, né? Essa daqui. E aquela ali que é maior. E chega até aqui. Então, tipo assim... Fica sempre protegido do sol. Sacou? Então, tipo... É bem tranquilo mesmo. Diferente da piscina, né? Ela não fica no sol. Esse lugarzinho aqui. Olha os três no meu lugar. Olha os três no meu lugar. Vamos lá? Caraca, mano. Parece que eles estão conversando, né, velho? Parece que eles estão, tipo assim... Então, o que a gente vai fazer hoje? Aí, eu vou comer hambúrguer. Aí, eles saem correndo e os outros vão atrás. Doideiro. Aí, ó. Estão conversando ali de novo. Aí, daqui a pouco, um sai e sai os três atrás. Bom, enfim, gente. É isso aí. Nós temos agora um outro aquário. Porque o meu outro aquário que eu comprei lá também tá vindo pra cá. Ele vai ficar ali na sala. E aí, é isso, mano. Arrebenta de joinha nesse vídeo. Cem mil joinhas. E a gente vai colocar a Tenebrosa aqui. Obviamente, né? Sem os peixes. Porque senão, daí pode ter algum problema. Então, cem mil joinhas. Tenebrosa. Vem pra cá. Fechou? Então, é nóis demais, galera. Nóis, 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 nóis demais. Se inscreve no canal. Clica aqui embaixo pra você se inscrever. Um beijão pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto